De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a doutora dentista Camila Maia. Doutora dentista, odontogeriatra, mestre em prótese e empreendedora. Diretora da clínica do Instituto Sorriso. Camila, eu estava te provocando antes, a gente falou da odontogeriatria, né? Mas a juventude tem sofrido muito com seus dentes. Que fenômeno é esse chamado de bruxismo? Sim, essa é a resposta da ansiedade, né? Do mundo que a gente vive hoje. Que loucura, né? Olha, Rodrigo, dizem que mais de 90% da população sofre disso. De ansiedade e bruxismo, ou algum tipo de estresse. O estresse, ele é saudável até o momento de que ele te motiva a fazer as coisas, a ter uma resposta. Mas é extrapolado, né? As pessoas não conseguem dormir direito, apertam os dentes, contraem a musculatura, né? Então, o bruxismo é bem sério mesmo. Tem muita gente que tem. Ainda bem que também a medicina evoluiu. A medicina está cuidando disso na mesma velocidade que o problema está acontecendo? Sim. Isso é um problema mais clínico ou ele é mais psicológico mesmo? Ele é bem ligado. As duas coisas andam juntas. Tem gente que tem... Não é só um tratamento psicológico, então? Não, não é. Tem... É fisiológico, na verdade, né? Entendi. Existe um... O desencadeamento dele é fisiológico. Então, precisa o tratamento psicológico e precisa o tratamento físico, né? Tanto para o controle do estresse, como aparatos para fazer relaxar a musculatura e tal. O ideal seria que o paciente sempre fizesse todos os tratamentos concomitantes, né? Fazer exercício físico é muito bom. Acupuntura. Técnicas de relaxamento, meditar, né? Ter um tempo. Mas a gente sabe... Quando eu peço tempo para o paciente, é mais quando eu vejo que o paciente começa a rir. Ah, não tenho tempo. Então, ele sempre prefere fazer o tratamento em si para tentar bloquear um pouco os problemas. Isso é medicamento também? Às vezes medicamento. Mas eu vou te ser sincera. Eu prefiro evitar ao máximo o uso contínuo de medicações, né? Porque eu acho assim, vou fazer... E normalmente é pacientes jovens, né? Vou fazer o paciente usar uma medicação para a vida inteira, né? Então, eu preciso arranjar mecanismos de prevenir e tratar essas coisas sem o uso de medicações. Uma medicação que eu gosto de utilizar para esse tipo de tratamento é o Botox. Esse sim. Mas daí a aplicação uma ou duas vezes por ano, aí tranquilo. Que história é essa que agora os dentistas estão cuidando de toda a face? Cuidando de toda a face, sim. Isso é uma tendência? Isso é um momento? Isso vem com a escada? É uma tendência. Já existe a tendência há muito tempo, mas a gente não tinha liberação, né? Foi um acordo entre o CRO e o CRM, entre os conselhos. Então, hoje a gente conseguiu mais esse espaço, que eu acho que tem tudo a ver, porque a gente conhece muito bem a anatomia facial e essa área de trabalho e quase todos os músculos da face estão relacionados com o sorriso. Então, para nós, eu acho super enriquecedor esse tipo de tratamento. Além do tratamento que a gente já realizava, que era o controle do bruxismo com Botox. Além disso, a gente tem a viscossuplementação, que é um tratamento da articulação, para quando eu tenho estalido, a gente viscossuplementa, que é uma coisa que já era feita. Do carrinho que a gente falava, sim. É, que é uma coisa que já era feita pelo traumatologista e na nossa área não chegava, não tinha essa liberação e hoje, graças a Deus, está começando a andar um negócio que é para o bem dos pacientes, é para o bem de todo mundo, vai ser muito bom. Mas aí, essa possibilidade, ela abre também a possibilidade de tu cuidar da face como um todo? Da parte estética, sim. Isso envolve a utilização do Botox nos lábios também? Ou aplicações nos lábios que não do Botox? É, o Botox, ele é para, a gente aplica no músculo, para relaxar o músculo. Então, ele é indicado para partes, quando a gente faz rugas, assim, sabe? Para não marcar a pele, então ele previne o envelhecimento ou a marcação. Dá para tirar a minha cara de sério, assim, tá? Não, dá para atenuar, digamos assim. Ok, então não adianta, tá bom. E o preenchimento já é... O pessoal acha, normalmente, que eu sou muito brabo. Tá sempre com essa... Mas isso é gordura, não é brabíssimo. E já o preenchimento, ele é para dar forma, contorno, ou para tirar vincos grandes, assim. A gente preenche para... Isso o profissional da odontologia está fazendo. Faz, exatamente. Claro, precisa cursos específicos, né? Pois é, como é que procura isso? Que cuidados a pessoa deve ter na hora de escolher um profissional para cuidar? Olha, assim como a gente... O que a gente podia falar, vai lá no Instituto Sorrir, né? Tá, não quer um Instituto Sorrir, como faz para buscar um bom profissional? Então, assim, assim como o profissional deve procurar muito os cursos que vão fazer, porque hoje, nesse mundo capitalista, é tudo muito rápido, a gente tem acesso a muita informação, porém, a gente tem que checar a fonte de qualidade dessa informação, né? Então, eu sou uma pessoa que vivo fazendo cursos e eu pesquiso muito sobre os cursos que eu vou fazer, porque é um investimento que a clínica faz, então, claro, eu quero botar meu dinheiro numa coisa certa, né? O dinheiro da clínica. E eu sempre checo as fontes e, mesmo assim, acaba que em alguns cursos eles não me agregam tanto, né? E assim como tem muitos profissionais que fazem cursos que, às vezes, tem o curso, mas o curso não foi tão bom, não foi tão enriquecedor e acaba fazendo tratamentos não tão legais. Hoje, com o acesso da internet, facilita muito para o paciente e para o dentista também, mas principalmente para o paciente saber o que é que ele está fazendo, que tipo de procedimento, que técnicas que podem ser utilizadas e checar se realmente o dentista ou o profissional que vai fazer, pode ser, às vezes, ser um médico ou um biomédico também faz esse tipo de procedimento, para ver se ele realmente domina o assunto, se ele sabe o resultado que vai dar e tem controle da situação, esse é o mais importante. A saúde da nossa boca pode determinar a saúde de várias partes do nosso corpo? Pode. Do coração, a coluna? Do coração, inclusive. A coluna, porque o bruxismo tensiona toda essa musculatura, então por isso que o bruxismo é legal tratar, não só com as placas noturnas, mas recuperar a estrutura dentária perdida. É um tratamento muito mais complexo que, normalmente, as pessoas, ah, estou com bruxismo, vou botar a placa. Não é só isso. Então, precisa de um tratamento mais legal, assim. Dá para dormir um passo com essa placa? Dá, tem placas muito boas. Dá um pânico de pensar em dormir com ela. É, tem gente que não gosta, realmente. Eu fico com medo de engolir ela. Eu fico com medo de engolir ela. Pois é, tem gente que não gosta e que não se adapta, né? Tem gente que não se adapta, então? Tem, tem gente que não se adapta, daí tem que buscar outras formas de tratamento. Mas uma placa bem feita dá para dormir legal, tranquilo, só se realmente tem pacientes que realmente não se adaptam. Aí dá para fazer placas mais finas, trocar mais seguido, enfim, tem várias alternativas. Graças a Deus hoje tem muita coisa. Todas elas protegem muito o dente. É, só a forma de tratar às vezes muda, né? Porque às vezes antes se fazia uma placa grossa e durava por mais tempo. Hoje se faz placas mais finas e se troca com mais frequência. Se tem um controle maior também do desgaste dentário, qualquer coisa de errado que tenha nos dentes, a gente já recupera, que isso também está prevenindo a evolução da doença, né? E do que a gente falava antes, que é impressionante, como as pesquisas estão vendo isso, do controle sistêmico do paciente. Por exemplo, a prevenção da doença gengival, de gengivite, de tártaro, limpar sempre os dentes e fazer um controle, previne doenças como diabetes ou a piora, ou falta de controle do diabetes. Um paciente que é diabético, que não controla bem a saúde bucal, ele pode vir a ter uma dificuldade no controle da doença, por exemplo. Um paciente que já tem uma tendência cardíaca, ele pode desenvolver doença em função de bactérias que ele fica. Porque a entrada de uma bactéria vai direto para o coração, pode ir. Exatamente, porque as bactérias que estão na boca, elas são muito perigosas. Essas bactérias de doenças gengivais, elas são extremamente perigosas. Quando o paciente não trata, a gengiva fica sangrante e ele fica engolindo aquele monte de bicho o tempo inteiro. Ele come uma coisa, desprende um monte de bactéria, ele engole, e isso, estando dentro do organismo, ele entra para a corrente sanguínea, pode acontecer nem sem engolir mesmo, ele pode, pela corrente sanguínea, uma bactéria dessas caminhar pelo organismo e chegar no coração. Como é que é a limpeza de dentes? Também é um tratamento hoje mais comum, mais fácil? Hoje, normalmente, se usa um equipamento que se chama Ultrassom, que já existe há bastante tempo, ele vem evoluindo também, porque ele também dá um barulhinho, uma sensação, às vezes, que os pacientes não gostam. Mas esse equipamento é muito legal, o Ultrassom é usado em várias áreas da medicina. Como na fisioterapia também, bastante usado, porque essa vibração, ela, além de desprender as bactérias, o tártaro, ela acaba estimulando a regeneração celular, então é ótimo, né? Então tem que fazer, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano, os pacientes deveriam fazer mesmo quando não se identifica nenhuma doença. Isso, hoje em dia, não tem mais um problema com esmalte do dente, por exemplo, por esse tipo de tratamento. Não tem, não prejudica em nada. Não. Muito bem, maravilha. E o Gabriel Luca aí, me conta como é que é essa história do especialista em robótica. Ah, ele é um fofo, né? Tu foi junto com a turma para os Estados Unidos, né? Eu fui, adorei. Esse negócio da robótica é muito sensacional, porque faz os adolescentes terem um foco e uma interação tão boa para eles. Eu tenho certeza de que todo mundo que está envolvido com a robótica tem um caminho já profissional, assim, muito brilhante para trilhar, sabe? E fora a interação, assim, de respeito, que eu estava te comentando antes, né? Do respeito, assim, com outras nacionalidades, com as diferenças entre eles, sabe? Um mundo onde a tolerância é uma palavra tão difícil. É. Maravilha, prazer falar contigo. Ah, igualmente. Seja sempre muito bem-vindo, abraço para toda a família aí. Muito obrigada. Muito sucesso, doutora Camila Maia, a diretora do Instituto Sorrir, empresária, dentista, odonto-geriatra e especialista em prótese, harmonização facial e visagismo. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão. Uma причa daMary maia! Prazer! Minha, mas! Minha, mas! Uma vai! E т Yeah! E aí Que Borderlands.